Espero que em breve vocês, todas e todos, possam conhecer o nosso produto. Com o apoio da minha família, eu abri um negócio. E esse negócio foi de belezas negras, porque eu não era o Nato em Juca há 30 anos, sempre tive muitas dificuldades de conseguir salões que eu realmente soubesse cuidar dos meus cabelos. E com o apoio da família, eu abri meu salão, que hoje nós estamos há 23 anos já no mercado. Eu digo o seguinte, mulher já gasta muito com cosméticos, mas mulheres negras gastam o dobro. Então eu acho que juntando o útil ao agradável, que eu vou levar para elas a beleza, a saúde dos filhos delas e também é um mercado muito forte. A exportação veio porque eu tenho uma grande parceria com o Sebrae já há alguns anos. O Sebrae me fortalece muito e eu fui um agente local de inovação, me apresentou o ProGlobal. E eu disse, essa é a oportunidade minha de levar, porque esse propósito de trazer a beleza para o meu povo aqui no Brasil, eu posso expandir para outros mares. E por que não para os mares do nosso continente? Atravessar o Atlântico, levar para as Américas, levar para a África principalmente. Quando eu entrei no ProGlobal, eu fiquei realmente preocupada, porque realmente nós somos muito iniciantes, eu não tinha conhecimento nenhum de mercado externo. Então eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas pode sim, porque eles te orientam do início ao fim, segura com a mão e não te largam. Tchau. 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 Tchau.